Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer uma casinha pra cachorro. Como essa noite fez bastante frio, até dentro de casa ela passou frio. Então, o que eu vou fazer? Uma casinha toda quentinha pra ela. Eu vou fechar isso daqui e vou abrir um buraco aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu tô cortando... Nem marquei um redondo que dê pra ela passar. Agora eu já cortei, olha como ficou. Pessoal, eu vou colocar essa camiseta na caixa. Pessoal, antes de vestir a caixa com a camiseta, eu vou colocar essa almofadinha pra ficar bem quentinho. Dá uma olhada. Na caixa de trás da caixa, eu dei um nozinho. Essa parte da manga da camiseta, eu vou colocar pra dentro. Olha só. Ficou a parte, ficou toda pra dentro. Nem parece que tem um pano aí. Olha como ficou a casinha da minha cachorra e ela já entrou. Pessoal, vocês estão vendo? A caixa está em cima do sofá. Eu mal fiz a casinha, ela já pulou. Olha só ela lá dentro. Tá quentinha e não vai passar mais frio, né, Pipoca? Vocês gostaram, gente? Eu amei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí